Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo, continuando aí a nossa série de Iceborne, beleza? No último episódio aí derrotamos o lendário Bariotti, tá? Foi uma luta e tanto, se você não viu, dê um confere e agora a gente começa aqui já numa parte de história, beleza? Vamos lá então. Líder de equipe de campo, agradeço por virem em cima da hora, recebemos notícias preocupantes do interior. Vou deixar a quinta sumida aqui. Muito bem senhor, ultimamente descobrimos monstros na fronteira glacial, que estavam completamente congelados. Finalmente identificamos o responsável, um dragão ancião, pelo que parece. Esse dragão ancião foi visto pela última vez voando pelo oceano, mais ou menos na direção de onde estamos agora. Provavelmente já está aqui no novo mundo. Então é isso, acho melhor começarmos a analisar as medidas. Graças às observações detalhadas da nossa rastreadora, achamos que identificamos corretamente o monstro em nossos registros. O dragão ancião conhecido como Velcana, a serp do gelo, pouquíssimas aparições foram registradas oficialmente. Diretor de análise aí no caso. Todas que foram vistas por montanhistas ou exploradores que se aventuraram nos extremos mais desolados e frios do mundo. De acordo com os registros, ele congela outras criaturas só com a respiração ou bater das asas, sempre achamos que fosse exagero. Se um dragão ancião com esse poder despertou, isso praticamente comprova alguma mudança drástica no ambiente. Concordo comandante, salvo engano, podemos considerar a migração dos legianos o sinal mais claro dessa mudança. Você está sugerindo que os legianos nos levam até a causa de tudo isso, então? Isso é plausível. Mas antes precisamos achar essa coisa, vamos dividir a equipe de câmbio e buscar sinais incomuns em cada região. Sim senhor, dividiremos nossos recursos e conduziremos uma investigação detalhada. Confio que vocês acabarão com a ameaça de qualquer monstro desconhecido que encontrarem por lá. Por fim, provisões, temos que nos preparar para o pior, assegure o máximo de suprimentos de emergência possível, isso é tudo, dispensados. Se um dragão ancião está no novo mundo, tem que ser o máximo de suprimentos de emergência possível. Como de costume, a gente vai lá procurar essas anomalias. Se por acaso aparecer algum monstro, a gente sai da quest e faz a quest designada, beleza? Então vamos lá conferir essa suposta anomalia, vamos lá investigar. Se há um dragão ancião tão poderoso aqui, encontramos evidências dele, algum tipo de mudança. Como monstros que nunca vimos antes saindo da toca. Não sei que a gente encontre algum monstro agora aqui, congelado. Primeiro serperiano. Olha. Está aqui, aqui desde o princípio. Dormindo. Dormindo. Acordado. Pouco tempo. Muito. Dorme lá. Acorda aqui. Sempre repetindo. Depois acorda lá. Dorme aqui. Acorda. Intensificando. Algo começou a se agitar. Esse primeiro serperiano conversa com passwords, né? Enigma. Olha. Cacinha bonita. O que será isso? É um... Tnot? Normalmente eles nem ficam aqui, mas beleza. Esse pnot estava... Ó. Está quente. Esses cravos, eles são de... Folhas... Não tivesse aqui. Tô louco, meu. Ratalos botando o Nargakuza do nada. Será que o Nargakuza vai revidar? Ratalos vencerou, hein? Essa briga. Um Nargakuza. Caraca, velho. Ele ia matar a gente. Somos os primeiros a ver um deles no Novo Mundo. Vamos voltar e espalhar essa notícia. Próxima caçada. Lá vamos nós. Nargakuza. Vamos lá, galera. Eu preparei uma buildzinha aqui pra ver se segura o bicho. Vou mostrar logo aqui a build pra vocês. Ela tem olho crítico. Na verdade, vamos mostrar aqui. Ela tá com 30% de afinidade. Tem olho crítico nível 5. Reforço de ataque nível 4. Reforço de vida. Reforço crítico. Exploração de fraqueza. Resistência a veneno nível 3 quando a gente estiver usando o manto. Resistência a sangramento nível 3 quando a gente estiver usando o manto. Caso contrário, nível 2. Aumente bloqueio e bloqueio ofensivo nível 1. Então vamos comer ali. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês os adornos também, né? É bom. Tá aí os adornos pra quem quiser. Tudo adorno mais tranquilo já pra quem jogou o jogo base. Esse olho crítico aqui, nível 4. Se eu não me engano, a velhinha dá de presente pra gente no início do jogo. Quando ela aparece, beleza? Basicamente é isso. Essa lança aqui é de dano puro. A gente vai testar ela, tá? Pra ver como que tá aí a questão do dano. Eu poderia ir com uma elemental que eu tenho de fogo também. Aqui já fire. Já que Nargacuga normalmente apanha pra fogo, né? Mas vamos testar essa de dano puro. Vamos ver o que vai dar, beleza? Vamos pegar aqui... Deixa eu apagar um vale aqui. Pegar mais ataque. Uma tordoante seria bom, né? Vou pegar a tordoante. Beleza. Bora pra peleja. Bom, cá estamos. Deixa eu ver aqui se a gente já tem... Ah, acho que a gente já tem a... Ah, primeira investigação. Blá, blá, blá. Vamos usar o bichinho aqui a nosso favor, né? Nos leve aí até os rastros dele. Normalmente ele nos leva até os rastros. Vai, meu filho. Agiliza aí pra nós. Beleza. Próximo, próximo. Agora achou o bicho. Olha quem tá aqui, mano. Eita, já montei, velho. Sim que é bom. Sim que é bom. Oh, tá maluco. Vamos com calma. Eita, velho. O bicho caiu. Não, sai, sai, sai. Pula, pula. Droga. Não era pra eu ter usado a armadilha agora, né? Caiu na armadilha comigo em cima, mano. Isso não é bom. Perdi dano, né? Era pra usar a armadilha depois. Vamos lá. A gente nem tenta usar os buffs de ataque. Vamos atacando aqui. Depois a gente pensa nisso. Ele grita muito, hein? Vem cá. Vem cá, dano. Ai, maluco. Acerta, mano. Precisa sair daqui pra tomar um buff de ataque, mano. Vamos dar um rolê aqui. Foi muito rápido, né? Vamos usar o mano de camuflagem que a gente já aproveita. Vou usar aqui a opção máxima. Vou usar... Cadê o buff de ataque? Vamos pegar ele aqui. Ah, que torno. Vamos arrumando. Bate na parede, vai. 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 Ele é bonito demais, né? A coisa mais linda, mano. Nossa, tem envenenamento. Batei um pouquinho nele aqui, depois eu tenho aqui. A grande questão é se eu trouxe coisa para curar, não sei o que eu acho que eu esqueci desse detalhe importante, pelo menos a gente está com dois níveis né, já protege aí e perde menos sangue que o normal. Caiu, caiu né, estou impressionando. Ai mano, nossa, esse rabo dele é um perigo. Vamos usar esse manto aqui. Nossa, só como esse rabo dele tira bastante né. Vem cá. Sai daqui, vamos nos curar né. Tem um daninho bom. Deu um daninho bom. Correu. Uou, vamos lá. Voltar logo a afiação dessa bicha aqui. Dá para a gente usar uma armadilha de poço nele né. Dá uma camadinha nele. Sai daqui mano, quem está te chamando? Deixa os dois brigarem né. Deixa os dois brigarem né, para ver se... Tira um HP dele para mim. Depois que eles brigarem. Depois que eles brigarem, está rolando um meio gato ali né. Vamos lá. Correu né. Ok. Ah, bateu ali. Vamos aproveitando e tirando dano aqui, ó. Correu de novo. Vem cá, derruba aqui, vai. Derruba aqui. Derruba aqui. Caio aqui agora. Isso, garoto. Exatamente. Aí. Sai de perto. Ah, não deixa eu usar minha armadilha de poço porque a outra tá lá, né? É... Eu vou jogar. Joga! Ai Melhor o time que tem a nossa ele me pegou bem no contratempo em que eu tava sem meu escudo é bem no contratempo pula aí garoto mais uma quedinha nele opa a cabeça de novo beleza pra onde você vai aqui pegar o rabo de tudo aqui a mensagem opa tira muito hein esse espinho dele nossa velho ele deve estar no fim da vida começou a bater muito vou morrer velho o que que eu disse nessa fase final dele ele deve estar caraca velho aliás vamos aproveitar esse finzinho pra gente fazer um teste apesar de que eu não tô sem eu não coloquei skill de fogo né mas vamos testar a a categoria lança aparentemente ele tá quase morrendo bom que a gente vê como é que essa lança aqui se sai no não não foi em não não Vem cá! Boa lança, né? Boa! Tá zoadaço ali, né? Opa! Boa lança! 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 Ai, caramba! Precisa envoltar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Estragou minha armatilha? Beleza! Eu vi uma cara do perigo, hein? Que roubado, velho! Será que foi branquinho? Bem que podia. Ah, moleque. Filho da mãe, né? Você me matou antes, né? Filho da mãe. Você estava morto e eu não sabia. Não apareceu a caveirinha, senão você tinha pegado você. Tenso, né? Eu não gostei tanto daquela lança, não. Mas parece que ela ainda estava melhor do que essa daqui. Essa daqui ela tem elemento crítico, mas o ataque dela é bem baixo. aqui. Beleza. É isso, galera. Eu vou fechando aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Luta difícil. Não sei se de lança é a melhor opção. Matar ele. Mas é seguro, né? Mas... É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos, beleza? Forte abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!